Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! O Cascavel Futsal segue realmente imbatível. O time recebeu o Foz Cataratas, o Zaza Neva e venceu por 2 a 1. Foi a vitória a oitava consecutiva da equipe do Cascavel. Até agora, ninguém conseguiu tirar pontos do Cascavel Futsal. O time manteve o 100% de aproveitamento na temporada. No sábado, superou o Foz Cataratas por 2 a 1 no Ginásio da Neva. No Clássico Estadual, que colocou frente a frente os dois últimos campeões da Série Ouro, o Foz queria ser o primeiro time a tirar pontos do líder. Além disso, queria acabar com o jejum de sete jogos sem vencer o Cascavel Futsal. Mas a torcida fez a diferença no Ginásio da Neva e empurrou o time para mais uma vitória. Zequinha acertou o lançamento para Jorginho, que dominou bonito no peito e arrematou para as redes. 1 a 0. Depois do gol, teve até a provocação de Jorginho para o banco de reservas do Foz. Segundo gol de Jorginho no estadual. Na etapa final, o Cascavel Futsal ampliou. Bela trama entre Johnny e Lucas Helbach. O fixo levou até a linha de fundo e cruzou para a área. Kevin concluiu e entrou com bola e tudo. 2 a 0. Foi o primeiro gol de Kevin no estadual e o terceiro na temporada. Tudo se encaminhava para mais uma vitória tranquila da Serpente Tricolor em casa. Mas Zequinha cometeu uma falta na quadra de defesa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais em quadra, o Foz descontou com Juninho. No fim da partida, Edmar evitou aquele que seria o gol de empate do Foz. 2 a 1 para o Cascavel Futsal. O Cascavel Futsal alcançou uma marca importante. São oito vitórias consecutivas nesta temporada. Ele igualou a marca alcançada na temporada de 2020. E se manteve na liderança isolada do Paranaense da Série Ouro, agora com 18 pontos ganhos. É um jogo extremamente desafiante. Foz jogou de uma maneira fantástica. O placar diz muito que foi o jogo. O Foz até o final teve oportunidades de vencer. Um ponto que ressalta da nossa equipe é que estamos conseguindo conviver bem com os jogadores que estão fora. Eu acho que é aí que demonstra realmente o poder de uma equipe. O jogador que está dentro da quadra está conseguindo assumir a responsabilidade de uma maneira magistral. O Cascavel Futsal pode superar a marca histórica. O time busca a nona vitória consecutiva e visita o Marreco nesta terça no Ginásio Arrudão. O jogo do último sábado marcou a reestreia de Dimar no Cascavel Futsal. Ele escolheu a camisa 21 para esta temporada. Não fez gol, mas foi decisivo para a oitava vitória seguida da equipe. Foi emocionante poder voltar para o Cascavel, a melhor equipe do Brasil na atualidade. Muito gratificante estar aqui. É isso, meu Cascavel, essa é a emoção do começo ao fim. É bem estreia e estou feliz. Feliz pelo resultado dos três pontos, mas eu sei que eu preciso melhorar muito. Mas esse é o decorrer do ano, o decorrer dos jogos. Eu sei que eu vou melhorar. É isso, nós vamos voltar a conversar com a Raquel Gomes, que ela está na Nova Igreja Batista, onde está acontecendo aí um ensaio geral de Páscoa. Conta para a gente, Raquel. Exatamente, Moraes. Acontece nesse momento, nessa noite de segunda-feira, aqui no centro de Cascavel, na Nova Igreja Batista, essa preparação para as apresentações que começam já na quarta-feira. Quando serão essas apresentações? Como elas vão acontecer? Quem vai contar para a gente é o pastor Felipe Albrecht. Pastor, conta lá para a gente como está essa preparação. Boa noite. A gente já está na fase de ensaios finais, né? E no dia 14, que é na quarta-feira, a gente inicia a apresentação. Hoje é o último ensaio, um dos últimos ensaios. A gente está com uma expectativa de receber o pessoal e levar essa mensagem, essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, uma mensagem de Jesus para as famílias. Legal. Dá uma palhinha, como que vai ser as apresentações? As apresentações serão de quarta a domingo. De quarta a sábado, sempre às 20 horas. E no domingo nós temos quatro horários. E elas têm vários tipos de artes, né? Agora está acontecendo a percussão, mas tem dança, tem teatro. Tem um momento muito especial, né? Com uma mensagem para o coração das pessoas que vão assistir. Então é uma mensagem para toda a família, desde criança, adulto, jovem. Nós esperamos todos vocês para ouvir essa mensagem. Legal. Conta para a gente, quantas pessoas fazem parte de todo esse espetáculo? Nesse espetáculo são cerca de 150 pessoas que vão subir no palco. Mas tem o pessoal dos bastidores, então está em torno de 200 pessoas envolvidas nessa produção. Obrigada, pastor, pela participação. Bom ensaio para vocês. A gente continua por aqui, então, acompanhando, Marais, essas apresentações que começam na próxima quarta-feira. Então, só para relembrar o pessoal. As apresentações começam na quarta. Elas vão acontecer da quarta e de quarta a sábado, às 8 horas da noite. No domingo serão quatro apresentações às 8h30 da manhã, 10h30 da manhã, 5h30 da tarde e também às 19h30. E sempre com entrada franca. Coloca essa pergunta para a gente, são 150 pessoas, só que aparecem. Mas o público, o número de voluntários também é bem maior. É um empenho muito grande de voluntários que querem levar essa mensagem de Páscoa para quem quiser acompanhar. Então, fica o convite. Ensaio geral está acontecendo agora. Apresentações começam na quarta-feira. E o pessoal que não conseguiu anotar os horários também, pode acessar o nosso portal, que é o tarobarnews.com, que lá vão encontrar a lista, como os horários, de segunda até o fim de semana. E também mais um pouquinho das apresentações que a gente vai continuar acompanhando. Marais. Ok, muito legal. Muito obrigado pelas informações. Excelente noite para você. Obrigado. Obrigado, Raquel. Olha, agora um recado para você, contribuinte de Cascavel. Termina amanhã o prazo para o pagamento da Quarta Única do IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano. Com esse pagamento em Quarta Única, o contribuinte garante o desconto de 10%. Caso não seja possível pagar em Quarta Única, a Prefeitura parcela em até nove vezes, só que aí, neste caso, não tem desconto. A primeira parcela também tem vencimento amanhã. Caso o contribuinte precise de uma segunda via do carneio, o documento pode ser reimpresso no site cascavelatende.net. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência, pela companhia. Jornal da Band está chegando, trazendo notícias do Brasil e do mundo. Excelente noite para todos vocês. Até amanhã, 15 para 7 da noite. Tchau.